Música Agora vivo no mundo cheio de tribulação Em meias lutas, meio de tanta aflição Vou caminhando, vou seguir até o fim Agora é adorando que você vai conseguir Mesmo que a luta parece não ter fim Deus agrada quando tem adoração Agora na tristeza, na alegria e na dor O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem pelo amanhecer Agora vivo no mundo cheio de tribulação Em meias lutas, meio de tanta aflição Vou caminhando, vou seguir até o fim Agora é adorando que você vai conseguir Mesmo que a luta parece não ter fim Deus agrada quando tem adoração O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem pelo amanhecer O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem pelo amanhecer Missionário da última hora O choro pode durar a noite inteira Você que tem um chamado Pra ser missionário tem que trabalhar As almas estão perecendo E outras morrendo sem ter salvação Ouça, irmão missionário Ouça, irmão missionário Que foi chamado pra fazer missão Vai, irmão missionário Vai, quanto há tempo Vai, irmão missionário Não enterre o seu talento Vai, irmão missionário E não deixe para amanhã A hora é agora Irmão missionário Pra fazer missão As almas estão perecendo As almas estão perecendo Na beira do abismo Estão a chorar Você, irmão missionário Você, irmão missionário Que tem um chamado Tem que trabalhar Se as almas chegar E merecer Você vai saber Que o preço é bem caro Não queira, irmão missionário Ficar parado De braços cruzados Vai, irmão missionário Vai, quanto há tempo Vai, irmão missionário Não enterre o seu talento Vai, irmão missionário E não deixe para amanhã A hora é agora Irmão missionário Pra fazer missão A hora é agora Irmão missionário Pra fazer missão E não deixe para amanhã Tu é a luz Tu é a luz que ilumina Minha vida Senhor Sem essa luz Eu não consigo prosseguir Tu és o meu viver Minha inspiração Meus pensamentos É quem vai me levantar Para eu caminhar É quem cuida de mim Senhor Eu apresento Em todas as minhas orações Alguém especial Que na guitarra Te ajuda a prosseguir Te ajuda a prosseguir Jesus te dá a mão Te levanta a atenção Te ajuda a prosseguir Senhor Tu é a luz que ilumina Minha vida Senhor Sem essa luz Eu não consigo prosseguir Tu és o meu viver Minha inspiração Meus pensamentos É quem vai me levantar Para eu caminhar É quem cuida de mim Senhor Eu apresento Em todas as minhas orações Alguém especial Alguém especial Que na guitarra Te encova em novo Seus hinos de ilusão Não te vejo mais cantar Nessa congregação Jesus te dá a mão Te levanta a decisão Te ajuda a prosseguir Jesus te dá a mão Te levanta a decisão Te ajuda a prosseguir Te ajuda a prosseguir Te ajuda a prosseguir Te ajuda a prosseguir Não temas os perigos que assolam A soldão que apavora Porque Jesus está contigo Não temas a escuridão da noite Saiba que Jesus está contigo Ele cuida de você Às vezes vem os momentos de angústia Vem os momentos de tristeza Pra fazer você chorar Se lembra De Jesus Cristo ele chorou Mas ele não desanimou Venceu todas as provações Você vencerá As provas que vierem Você vencerá As lutas que vierem Você vai ganhar Porque Jesus está contigo Pra te ajudar Todos irão ter As bênçãos que o Senhor preparou pra você Não vão acreditar no que aconteceu Que deu a volta por cima e prevaleceu Você não perdeu Você não perdeu Você não perdeu Você não perdeu Você vencerá As provas que vierem As provas que vierem As provas que vierem Você vencerá As lutas que vierem Você vai ganhar Porque Jesus está contigo Pra te ajudar Todos irão ter Todos irão ver Querido irmão No céu tem muitas moradas Jesus Cristo é Jesus Cristo é o caminho Para a gente ir pra lá Ele é a verdade É a vida que eu preciso Para ir morar com ele Tem que andar na luz Jesus Jesus te ama E quer salvar sua alma Ele não pode fazer nada Se você não aceitar Aceite agora Amanhã pode ser tarde Não deixe parar Depois O que pode ser agora É sinais dos tempos Nos dias finais Muita violência O povo nas ruas Em busca de paz É sinais dos tempos Nos dias finais Muita violência Muita violência O povo nas ruas Em busca de paz É isso aí amigo Jesus é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao paz Se não for por ele Querido irmão No céu tem muitas moradas Jesus Cristo é o caminho Para a gente ir pra lá Ele é a verdade É a vida que eu preciso Para ir morar com ele Tem que andar na luz Jesus te ama E quer salvar sua alma Ele não pode fazer nada Se você não aceitar Aceite agora Amanhã pode ser tarde Não deixe parar Depois O que pode ser agora É sinais dos tempos Nos dias finais Muita violência O povo nas ruas Em busca de paz É sinais dos tempos Nos dias finais Muita violência O povo nas ruas Em busca de paz Muita violência O povo nas ruas Em busca de paz Muita violência Muita violência Céu estrelado Noite escura E outra vez estou aqui Sem dormir Pelas calçadas Passando o frio Sem ter um cobertor Pra poder me aquecer Todo dia Toda noite A mesma coisa Vou lutando pela vida Pra sobreviver Suportando a tristeza Essa solidão Muitos passando por mim Nem me espende a mão O que será de mim? O que vai me acontecer? Sou um menino abandonado Pelo mundo a sofrer A caminhar sem destino Sem ter uma direção Eu peço pra você Que ouve esta canção Eu preciso de um pouco Eu preciso de um pouco de afeto E um pouquinho de amor Eu preciso de alguém Que me ajude Que me dê valor Eu preciso de alguém Pra me ouvir E me compreender Pra me tirar deste sofrimento E me dê um lugar pra morar Pra me tirar deste sofrimento E me dê um lugar pra morar O que será de mim? O que vai me acontecer? Sou um menino abandonado Pelo mundo a sofrer A caminhar sem destino Sem ter uma direção Eu peço pra você Eu peço pra você Que ouve esta canção Eu preciso de um lugar pra morar Eu preciso de um pouco de afeto E um pouquinho de amor Eu preciso de alguém Que me ajude Que me dê valor Eu preciso de alguém Pra me ouvir E me compreender Pra me tirar deste sofrimento E me dê um lugar pra morar Pra me tirar deste sofrimento E me dê um lugar pra morar Ah, 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 ah Pastor, estou escrevendo esta carta pra você Pastor, estou escrevendo esta carta pra você Pastor, estou escrevendo esta carta pra você Se me conhecesse Se me conhecesse Saberia a dor que estou sentindo agora Dentro de mim Dentro de mim a minha alma Dentro de mim a minha alma gêmea e chora Está sofrendo o meu pobre coração Eu vivo sofrendo Pode atender a sua voz Sei que você é por Deus chamado Para ouvir a voz Para ouvir a voz dos necessitados Foi por isso que eu escrevi esta carta O Senhor interceder Foi por isso que eu escrevi esta carta O Senhor interceder Pastor, muitos me olham e não me dão atenção Chego a pensar Chego a pensar que até sou um ladrão Mas não procuro saber da minha história Se me conhecesse Saberia a dor que estou sentindo agora Dentro de mim a minha alma gêmea e chora Está sofrendo o meu pobre coração Eu vivo sofrendo sem ter alegria Perdi a esperança da minha vida E estou vivendo Parece que o mundo já me esqueceu Pastor, eu te imploro Peça pra Deus Pra ter piedade da minha vida Sei que o Senhor Sei que o Senhor pode atender a sua voz Sei que você é por Deus chamado Para ouvir a voz dos necessitados Foi por isso que eu escrevi esta carta O Senhor interceder Foi por isso que eu escrevi esta carta O Senhor interceder O Senhor interceder O Senhor interceder Foi por isso que eu escrevi esta carta Você é um escolhido Você é um escolhido de Deus Você tem o chamado do Senhor Não desista nessa sua caminhada Se as lutas dessa vida te embaraça Deus envia o anjo pra te ajudar É o crente quando é um bom soldado Tá na guerra pra vencer uma batalha Proverás no fim da luta Vem bonança Ele ergue a bandeira da vitória Mesmo que Deus tá provando a sua fé Não se esqueça que ele tentou Abraão Eu te digo Moisés foi escolhido Pra livrar o seu povo do Egito Foi provado duramente em suas mãos É o crente quando é um bom soldado Tá na guerra pra vencer uma batalha Proverás no fim da luta Vem bonança Ele ergue a bandeira da vitória É o crente quando é um bom soldado Tá na guerra pra vencer uma batalha Proverás no fim da luta Vem bonança Ele ergue a bandeira da vitória Mesmo que Deus tá provando a sua fé Não se esqueça que ele tentou Abraão Eu te digo Moisés foi escolhido Pra livrar o seu povo do Egito Foi provado duramente em suas mãos É o crente quando é um bom soldado Tá na guerra pra vencer uma batalha Proverás no fim da luta Vem bonança Ele ergue a bandeira da vitória É o crente quando é um bom soldado Tá na guerra pra vencer uma batalha Proverás no fim da luta Vem bonança Ele ergue a bandeira da vitória 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 Ele ergue ou não É tão lindo ver as nuvens cobrindo o céu, é sinal que vai chover E o som forte que clareia o grande dia, não dá mais a sua luz E uma grande escuridão cobrindo o céu, e a chuva vai caindo pelo chão Lá no sertão o homem preparou a terra, pra mais uma plantação E a neblina vai regando toda a terra, e a semente vai brotando pelo chão É mais um ano de colheita e de partura, mais um ano que chegou O sertanejo tem motivos pra chorar, o sertanejo tem motivos pra agradecer O sertanejo tem motivos pra dizer que Jesus é o Senhor E a neblina vai regando toda a terra, e a semente vai brotando pelo chão É mais um ano de colheita e de partura, mais um ano que chegou O sertanejo tem motivos pra chorar, o sertanejo tem motivos pra agradecer O sertanejo tem motivos pra dizer que Jesus é o Senhor O sertanejo tem motivos pra dizer que Jesus é o Senhor O sertanejo tem motivos pra dizer que Jesus é o Senhor É tão lindo ver as nuvens cobrindo o céu, é sinal que vai chover O sertanejo tem motivos pra dizer que Jesus é o Senhor Outra vez fala da salvação Ele enfrenta chuva, frio e calor Mas não deixa a missão do Senhor Missionário 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 Precisa dedicar mais um pouquinho Tem almas precisando de carinho Você foi escolhido pra salvar Missionário Não tem, mas não tem medo Não tem, mas não tem medo, estou contigo Já ouço daqui gritos e gemidos Tem almas esperando por você Missionário 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 Seu troféu está no céu Muito além Muito além Das estrelas Comigo Muitas vezes Fazendo a obra Se entristece Porque alguém Não parou Pra te ouvir Missionário 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 Precisa dedicar mais um pouquinho Tem almas Tem almas precisando de carinho Tem almas precisando de carinho Você foi escolhido pra salvar Missionário Não tem, mas não tem medo, estou contigo Já ouço daqui gritos Já ouço daqui gritos e gemidos Tem almas precisando de carinho Missionário Missionário Precisa dedicar mais um pouquinho Tem almas precisando de carinho Você foi escolhido pra salvar Missionário Não tem, mas não tem medo Estou contigo Já ouço daqui gritos e gemidos Tem almas esperando por você 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 Tem almas O dia nasce no sertão onde eu nasci A bicharada já começou a despertar A juridima pro galeira da floresta Lá na palhada já começou a cantar A laranjeira O maestro sabia E o bem te via anunciando amanhecer E o chão de barro com a sua companheira E o chão de barro com a sua companheira Da biquinha pega o barro para a sua construção O carijona com a sua companheira O carijona com a sua companheira Do banho Bate asa e canta Para eu me levantar E a minha mãe Lá na cozinha fez a fé Pois na chaleira Fez bolinhos pra comer E meus irmãos Preparam suas ferramentas Junto com eles Vou fazer a plantação E o meu pai Alegre pai Covando a terra No compasso da enxada Pra fazer a plantação O dia nasce A natureza agradece Deus criador Dono de todo o universo E o som nasce Vem aquecendo toda a terra E vem a chuva Pra negar a plantação O dia nasce no sertão onde eu nasci E a bicharada Já começou a despertar A juritima Progadeira da floresta Lá na palhada Já começou a cantar Na laranjeira O maestro sabia E o bem te vi Anunciando amanhecer E o João de barro Com a sua companheira Da biquinha Pega o barro Para a sua construção O carijona Comunheira do banhão Bate aza e canta Para eu me levantar E a minha mãe Lá na cozinha Fez café Pois na chaleira Fez bolinhos Pra comer E meus irmãos Me passo Suas ferramentas Junto com eles Vou fazer a plantação E o meu pai Alegre vai Corvando a terra No compasso da estrada Pra fazer a plantação O dia nasce O dia nasce A natureza agradece Deus criador Domo de todo o universo E o sol nasce Aquecendo toda a terra E vem a chuva Pra ganhar a plantação O dia nasce A natureza agradece Deus criador Domo de todo o universo E o sol nasce A agressivo A permitem A terra Ele nasce E vem a chuva Pra ganhar a plantação E vem a chuva Pra ganhar a plantação E vem a chuva Para ganhar a plantação A CIDADE NO BRASIL